O que vai ser? Pra te encontrar O que tem demais Eu e você Pode enrolar São seus olhos Sua boca Abre o teu cheiro A minha roupa Só é branco Sabe com os morreros A chão que me torna A minha roupa Só tem de longe 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 Não sei mais O que fazer Pra te encontrar A minha roupa Só tem de longe 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 A minha roupa Só tem de longe